Olá, crianças, tudo bem com vocês? Nossa aula será em empreendedorismo e projetos de vida. Desde já digo a vocês que está bem interessante, com temas reflexivos, tá? Para dialogar aqui com vocês. Vamos aqui. Módulo 1, em prosa e verso, a queixa do pavão, atividade lúdica, origami de pavão, valores e atitudes. Diário a pavão. Antes de falar sobre as fábulas, eu quero falar aqui com vocês um pouquinho sobre as histórias. Eu acredito que vocês já leram e já ouviram muitas histórias. E eu digo a vocês, as histórias são muito importantes para o mundo e para as civilizações, pois elas guardam sempre o conhecimento e tradições do povo, né? Que ela faz parte. As histórias, principalmente as antigas, elas foram criadas com a intenção de transmitir um ensinamento ou um conhecimento às pessoas. Então, é justamente por isso que vamos falar aqui sobre as fábulas. As fábulas são histórias em que os personagens são animais. Lembrando que esses animais, eles possuem o quê? Características humanas, como a fala ou alguns dos nossos costumes, tá? E sempre no finalzinho das fábulas, sempre tem um ensinamento, que é chamado de moral da história. Ou seja, um ensinamento, um conhecimento, uma lição de vida. Então, sempre no finalzinho das fábulas, sempre tem um ensinamento. Então, é justamente por isso que eu convido vocês, tá? A lerem aqui comigo a seguinte fábula. A queixa do pavão. Então, vamos lá, fiquem ligadinhos. A queixa do pavão. Os passarinhos cantavam alegremente e encantavam os demais animais. Essa floresta era sempre visitada pela deusa Juno com sua família. Juno era esposa de Júpiter, rainha dos deuses e mãe de Inítia. Hebe, Heres, Ares, Hefesto. Sua árvore preferida era o pavão. Certa vez, o pavão caminhava entre os animais muito entristecido. A deusa Juno percebeu e foi conversar com ele. Por qual motivo tem andado cabisbaixo? Ah, minha senhora, estou triste porque minha voz é muito feia. A deusa Juno então lhe disse, concordo que sua voz é feia e você não sabe cantar. O pavão ficou mais cabisbaixo com a resposta da deusa. Ela, percebendo sua tristeza, disse, você é tão lindo, por que se incomoda com isso? Porém, o pavão não queria saber de consolo. Nesse momento ele olhou para ela, fixando-se em seus olhos, com um semblante de braveza, e lhe respondeu, de que adianta ter beleza com uma voz feia. A deusa Juno, quando observou a mudança em seu semblante e ouviu sua resposta, se irritou e disse, Meu caro pavão, cada ser nasce com uma beleza. Você é lindo, por suas penas coloridas e imponentes. Ah, e é forte, o roxinol canta. E continuou, você é o único que não se satisfaz com suas qualidades. Pare de reclamar, se tivesse a voz bonita, com certeza teria outro motivo para esbravejar. Então, crianças, essa é a fábula, tá? Realizamos aqui a leitura. Então, eu convido vocês, né, para agora aqui comigo, refletirmos sobre qual é a moral da história. Qual é a moral da fábula? Então, a moral aqui é que, às vezes, ficamos ali verificando o outro, observando o outro, e admirando, né, as características, as qualidades que o outro tem, e que, às vezes, esquecemos de olhar para nós mesmos e de identificar as nossas qualidades também, de percebermos o quanto potencial somos, de quanto temos qualidades que nos diferenciam dos outros também. Então, é essa a moral da história, que é parar de invejar o outro, parar de invejar as ações do outro, as qualidades do outro e passar a olhar para você, pois você também é um ser em potencial, né, que tem várias qualidades que o diferenciam dos outros. Então, é essa a moral da história. Pare de olhar muito para o outro, olhe para você também. Então, vamos aqui, né, para a nossa roda de conversa, tá? São alguns questionamentos a respeito da fábula. Então, vamos aqui, o que vocês acharam do comportamento do pavão? E aí, o que achamos do comportamento do pavão? Eu acho que ele errou, né, foi um comportamento muito ruim, né? Ele era uma pessoa que é impotencial, uma pessoa bela, né, uma característica de ser lindo, uma qualidade que ele era lindo por suas penas exuberantes. Mas aí, ele estava incomodado, né, pelo fato de ter a voz feia, né? Mas aí, esse fato de só ele ter uma voz feia, ele deixou com quem interferisse, né, na sua maior qualidade, que era a qualidade de ser lindo. Então, o comportamento do pavão, ó, não foi legal. E o comportamento da deusa, foi legal? Sim, né, foi legal. Ela mostrou ali para o pavão, né, que ele deveria pensar de outra forma. Ele, apesar de não ter a voz bonita, ele tinha uma ótima qualidade, que era a qualidade de ser lindo e que ele deveria aprimorar e explorar, né, mais essa qualidade. Qual é a moral da fábula? Deixar de invejar os outros, né, e começar a pensar em si mesmo. Começar a observar suas qualidades, começar a praticar, né, em prol de suas qualidades. Você se sente grato pelas suas qualidades ou fica se queixando daquilo que tem ou não é? Crianças, o bom da vida é você aproveitar o que você tem de melhor, é agradecer o que você tem. O que foi que o pavão fez de errado? Ele tinha a característica, a qualidade de ser lindo e ele não era grato por isso. Ele apenas queria outra qualidade que o outro tinha e ele não tinha. Ou seja, o pavão, ele não era grato por aquilo que ele tinha. E isso não é bom, não é nada bom. Então, devemos ser sempre gratos, né, por aquilo que temos. O que você poderia fazer em vez de reclamar? Agradecer, na verdade. Verificar aquilo que você tem de melhor. Verificar qual é o seu potencial e começar a explorar aquilo que você tem de melhor. Então, vamos aqui adiante. Agora, vamos falar sobre os valores. Crianças, os valores, eles são muito importantes. Porque é justamente os valores que definem o ser que somos. Em que acreditamos? O que defendemos? Quais são os nossos ideais? Em que a nossa vida se baseia? São vários valores, tá? Mas nessa aula iremos focar em dois. Na tolerância e na responsabilidade. Tolerância é aquela ação de respeitar o outro. Mesmo o outro sendo diferente de você. O outro pode ser de outra religião. O outro pode pensar completamente diferente de você. Pode ter ações completamente diferentes de você. Mas você precisa o que? Respeitar. Pois cada um de nós temos o que? O direito a ter uma opinião. A ter um posicionamento, tá? Então, é importante respeitar, tá? Independentemente do outro ser ou não ser do jeito que você quer. Tá? Você precisa sempre respeitar. Temos também a questão da responsabilidade. Responsabilidade, ela exige o que? É amadurecimento. Pois ter responsabilidade é você... Vamos supor, você praticou uma ação. Se essa ação for boa, você precisa o quê? É, realmente foi eu que fiz essa ação. Mesmo ela sendo boa. Caso você faça uma ação errada, você precisa também. É, realmente eu errei e fiz isso. Você precisa reconhecer. Então, responsabilidade é justamente isso. Você se posicionar e reconhecer as suas ações, tá? É você reconhecer aquilo que você faz. É você ser responsável, né? Por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Responsabilidade é justamente isso, tá? As responsabilidades, crianças, elas são adquiridas. Ou seja, conforme nós vamos crescendo, nós adquirimos o quê? Responsabilidades. Um bebê, ele não tem responsabilidade, né? Ele é totalmente, né? Ali disposto para alguém cuidar dele. É uma pessoa que age sobre ele. Agora, da maneira que você vai crescendo, você vai adquirindo algumas responsabilidades. Eu acredito que vocês são responsáveis. Acredito não. Com certeza. Vocês são responsáveis pelas notas que vocês tiram. Ou seja, é vocês que organizam os estudos de vocês. Então, vocês têm a responsabilidade de estudar, né? De estar ali na escola. Vocês são responsáveis por arrumar a cama de vocês, né? De organizar os estudos de vocês. De ajudar os pais de vocês quando eles necessitam. Então, isso é uma responsabilidade. E essas responsabilidades, elas vão quê? Aumentando com a idade. Uma pessoa adulta, ela tem muitas mais responsabilidades que um adolescente. E por aí vai. Cada vez mais que você vai adquirindo idade, você vai amadurecendo. E vai adquirindo responsabilidades. Mas o que eu tenho a dizer aqui a vocês é que o essencial da responsabilidade é você assumir as suas ações. Sejam elas boas ou ruins. Ou seja, ser responsável por aquilo que você faz, tá? Ou deixa de fazer, ok? Então, crianças, finalizou aqui a nossa aula sobre empreendedorismo e projeto de vida. Vocês têm agora a responsabilidade de ler e responder as páginas 18 a 24 do livro de empreendedorismo e projeto de vida, tá bom? Está bem interessante. Então, crianças, agora. O que a Tia vai pedir para vocês? Que vocês pausem o vídeo, tá? Aqui mesmo. Pausou aí o vídeo. Vai pegar o seu livrinho de empreendedorismo e projeto de vida. Vai começar a responder as questões. As questões são maiorias de cunho pessoal, tá? A respeito dos valores que a gente estudou aqui, de fábulas. A questão da moral, dos ensinamentos de vida que foram trabalhados aqui nessa aula, tá bom? Então, pausou aí o vídeo. Pega o livro. Vai responder. Quando você terminar de responder, você vai voltar aqui no vídeo, tá? E vai dar o play e continuar assistindo, certo? Então, crianças, eu acredito que vocês realizaram isso. Responderam, né? O livrinho, o livro de vocês. E agora vamos responder, tá? Vamos aqui. Responder não. Corrigir, né? Que vocês já responderam. Então, vamos aqui. Correção do dever, aula em empreendedorismo e projeto de vida. Vamos corrigir as páginas 20 a 24. Então, vamos lá. Primeira questão aí na página 20, tá, crianças? Encontre no diagrama cinco características que aparecem na fábula. Então, vamos aqui. Vamos na horizontal. Tristeza, braveza, alegria. Na vertical, eu tenho beleza e lindo. Então, são essas as características que aparecem na fábula. Tristeza, braveza, alegria, beleza e lindo. Ok? Vamos agora para a segunda questão. Diz assim. Escreva um bilhetinho para o pavão sobre as qualidades dele. Então, chegou a hora de você ajudar o pavão. Ajudar o pavão a reconhecer as qualidades que ele possui, tá, crianças? Então, vocês irão reescrever aí o bilhetinho, tá, para o pavão. Estou muito curiosa para saber o que vocês escreveram, tá? Para o pavão, tá? Vamos aí ajudar o nosso amiguinho pavão a reconhecer o ser lindo que ele é, né? Então, vamos aqui para a terceira questão. Quais são as características do pavão, da águia e do roxinol? Então, aqui é de acordo com o texto. A tia vai ler aqui e depois vamos definir aqui a resposta. Então, eu tenho pavão, é belo, águia, forte, roxinol, cantor. E aí, será que é isso? Vamos verificar aqui as outras alternativas. Pavão, forte, águia, cantor, roxinol, pé. Pavão, cantor, águia, belo, roxinol, forte. E aí, crianças? Ó, o certo é pavão é belo, águia é forte, roxinol é cantor. Então, marca aí um X na primeira alternativa. Quarta questão. O que você aprendeu com essa fábula? E aí, crianças? O que foi que vocês aprenderam com a moral apresentada, com a moral que a fábula apresentou para vocês, hein? Em que devemos olhar mais para as nossas qualidades, olhar para si e começar a explorar o que temos de melhor. Deixa lá o outro. Vamos sim, claro, admirar o outro, mas não precisamos esquecer de nós mesmos, né? Então, esse é o essencial. Parar de invejar as ações ou as qualidades do outro e passar a olhar para si mesmo, pois você também é um ser em potencial que possui inúmeras qualidades, tá? Então, aqui é a quarta questão. Lembra que a tia falou que a maioria das respostas são de cunho pessoal, tá? Então, é o seu pessoal. É você que irá colocar aquilo que você entendeu, tá? Aquilo que você quer, tá? Então, vamos aqui. Página 21. Chegou a hora do origami de pavão. Crianças, nessa página 21, vocês irão precisar de uma folha sulfite, colorida, tá? Então, lembrando aqui. O origami, ele é uma arte japonesa de dobrar papel criando objetos e seres. Agora, faça o origami de pavão. Aquele momento de descontração, né, crianças? Então, vamos aqui. Vocês irão pegar a folha de papel sulfite, colorida, e tem aqui o passo a passo. Então, vocês pegam a folha de papel sulfite em formato de quadrado. Lembrando, tem que ser em quadrado, tá? E dobre de acordo com as figuras a seguir. Aí, eu tenho aqui a figura 1, 2, 3, 4, 5. Todos aqui estão indicando, tá? Com setas, tá bem facilzinho de acompanhar. E para vocês fazerem o origami de vocês no pavão. Então, eu vou começar a passar aqui os slides. Então, aqui a primeira imagem, tá formando a... Tá representando a forma como vocês devem dobrar, né? O papel, e assim vai em diante. Na figura 2, na 3, na 4, na 5, 6, 7, na 8, na 9 e na 10. Aqui eu tenho 11, 12, 13, 14, até formar o formato de um pavão, tá, crianças? Bem interessantes, tá? Para fazer nessa quarentena. Então, vamos aqui adiante. Página 22, mostre o que é tolerância para você. Fazendo um desenho que represente esse valor. E aí, crianças? Chegou a hora de vocês o quê? Desenharem, tá? Um desenho bem lindo. Representando o que é a tolerância. Lembrando que tolerância é você respeitar o outro. Independente dele ser igual a você ou diferente de você. Você precisa respeitar as diferenças, tá? Então, você precisa ser tolerante. Então, eu quero aqui um desenho bem bonito, tá? Representando a tolerância. Página 23. Mostre agora o que você entendeu por responsabilidade. Perdão aqui, ó. Mostre agora o que você entende por responsabilidade. Contando alguma situação que tem a ver com esse valor. Então, crianças, o que é responsabilidade? É você assumir as suas ações. Sejam elas boas e ruins. E você agir ali conforme a situação. Se você é responsável por aquilo, você tem que realizar aquela ação. Certo? Então, aqui vocês vão pensar aí, né? Eu acredito que vocês já pensaram em uma situação da vida de vocês. Que vocês acham que ali envolve responsabilidade. Vocês vão mencionar aqui, certo? Vocês vão contar uma situação que vocês vivenciaram. Que tem a ver com responsabilidade, ok? Vamos agora para a página 24. Diz assim, diário de bordo. Agora que você já sabe o que são características ou qualidades. Vamos praticar mais um pouco. Pense em algumas pessoas que você admira. E preenche no espaço com os respectivos nomes e qualidades. Aqui é o Respostas Pessoais. Então, crianças, vocês irão pensar no músico ou em uma banda. Aí vocês irão colocar o nome do músico ou da banda. E vocês irão expor as qualidades que esse músico tem ou que essa banda tem, tá? Um artista, que você admira muito. Então, você irá colocar o nome do artista. Irá expor as qualidades que essa pessoa tem. Um familiar, uma pessoa da sua família. Você irá colocar o nome dela e vai dizer as características que essa pessoa possui. Um esportista. Da mesma forma, coloca o nome do esportista. E diz as características que ele possui. Um amigo que você tem, que você admira. Então, coloca o nome do seu amiguinho. E comece a traçar as características que ele possui, tá? E por final, e mais importante, você. Você irá colocar o seu lindo nome. E começará a dizer as suas qualidades. Lembrando que pra você falar sobre as suas qualidades, você precisa conhecer você mesmo, né? Você precisa conhecer a si mesmo, tá? Para começar a falar sobre as suas qualidades. Então, aqui, esse diário de bordo, crianças, ele é muito interessante. Ele começa a falar a forma como você vê as pessoas que estão ali em sua volta. E no final, ele para mesmo, né? Ali onde você deve olhar. Que é para você, né? Então, aí chegou a hora. Olhe para você e veja quais são as suas qualidades. E aí, crianças, qual é o seu potencial? Então, crianças, finalizou aqui, né? A nossa aula de empreendedorismo e projeto de vida. E também, né? As correções. Lembrando aqui que as correções, a maioria delas foi de cúmulo pessoal, né? Que é justamente as reflexões que vocês tiveram com a aula. O entendimento que vocês tiveram. É de suma importância que vocês realizam essas atividades. Tá bom, crianças? Até o nosso próximo encontro, tá? Um beijo e tchau, tchau para vocês.